O maior empresário, Carlinho, tu é o cara, Carlinho, Carlinho, tu é o cara, olha aí, ele levando picanha, levando picanha, Jordani, faz um preço bom pro homem, Jordani, Jordani trouxe 200 carneiros hoje pra feira, rendeu bem ligeirinho, pra ele, né? Pronto, e ele hoje trouxe 200 carneiros, rendeu tudo de ir na feira, quem tem preço é o Carlinho, olha os pacotes aí, olha os pacotes aí, negado! O homem não é peça do bolso dele pro teu, hein? Ah, o homem já pôs mais de 30 mil reais nos carneiros, foi 200 carneiros que o homem rendeu da fazenda dele, vai pular a cena dessa do teu bolso? Vai, vai! Jordani, trata o homem bem, Jordani! Empresário, né? É! Esse homem é forte, papai, fazendeiro! Volta quente! Fazendeiro forte! E tá pipoca, Ceará, ao vivo, Jordani tá mudo agora! É! Jogo, papai!